Agora entrando de fato na economia, o governo do estado do Piauí anunciou a criação de um auxílio emergencial para trabalhadores do setor de bares e restaurantes por conta da pandemia desta segunda onda de contágio mais agressiva do novo coronavírus. Vamos acompanhar o que disse o governador Wellington Dias sobre esse assunto. É muito difícil para muitos setores as medidas que adotamos, mas são necessárias. Sei que alguns setores são ainda mais afetados, é o caso de bares e restaurantes, porque estes, além da transmissibilidade, a gente quer evitar também acidentes, porque levam pressão de vaga na rede hospitalar. A primeira medida é um auxílio financeiro no valor de mil reais para os colaboradores dos setores de bares, restaurantes e eventos. Sem dúvida, um segmento bastante afetado pela pandemia. Essa atividade vai ser coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado do Piauí. A segunda medida é o novo refis dos débitos de ICMS e IPVA, com redução de juros, multas e um parcelamento maior, assim como foi feito no ano passado. A terceira medida, que já foi inclusive solicitada ao Comitê Gestor do Simples Nacional, é a postergação por 90 dias do pagamento do Simples para os meses de competência março, abril e maio. E, por fim, a Agência de Fomento do estado do Piauí terá uma nova linha de financiamento de até 50 milhões de reais para que os nossos micro e pequenos empreendedores tenham acesso a um crédito com taxas reduzidas e uma agilidade maior. Informando também que, de acordo com o governo do estado do Piauí, este benefício no valor de mil reais será pago em duas parcelas, cada uma de 500 reais. Todos os detalhes estão publicados no seu portal odia.com.